Fala galera, aqui é o Agnelson Lopes e hoje estamos aqui mais um Papo Reto e hoje vamos falar por que é tão difícil ser retro gamer no Brasil, hein? É complicado, vamos aí pra vinheta. Voltamos e, gente, por que é tão difícil ser retro gamer no Brasil? Existem vários fatores que tornam cada vez mais difícil se tornar retro gamer no Brasil por, como eu disse, diversos fatores por... as coisas estão muito caras e nessa pandemia também eles aumentaram os preços de tudo as coisas já estavam exorbitantemente caras e eles aumentaram os preços cada vez mais das coisas os caras chegando a vender jogos aí que valiam 50, 60 reais por 200, 250 reais tá realmente... o mercado retro gamer tá uma bolha gigantesca que ela tá... ela pode explodir a qualquer hora e realmente... vou dizer que eu sempre fui muito retro gamer porque desde lá da época lá de locadora quando todo mundo tava jogando no Super Nintendo eu tinha meu Nintendinho, eu tinha meu Mega Drive na verdade... todo mundo tinha Play 1 tava jogando Mega Drive e Super Nintendo eu sempre tava um passo atrás não porque... é... porque era mais velho ou porque era nada disso porque realmente tinha muitos jogos ainda que eu queria jogar naquela plataforma mas... é difícil então... é... mas falando sobre essa bolha que o mundo retrovive é... raramente... nós vamos sair disso aí enquanto essa bolha não explodir porque... é... tá difícil, gente até jogo repro, como falam, né? jogo patch os caras querem 30 reais num jogo... aí se vocês quiserem... é um jogo... realmente um jogo... um... um jogo de qualidade aí fizemos parceria com os caras aí da... da UD Gamer que tem um preço excelente pra... pra o nível que eles tão fazendo aí de... 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 jogos prensados muito bom... o... o... o nível até mostrei vocês no vídeo anterior aí mas, gente... é... tá complicado porque... os preços estão muito altos das coisas tudo... a maioria dos meus videogames eu peguei tudo em rolo o único videogame que eu peguei e comprei pra mim foi o... o Super Nintendo em 2013 eu dei com caixa e tudo, manual, tudo novo eu... vou até mostrar uma foto aqui pra vocês como é que ele tava eu dei na época 350 reais inclusive até tem vídeo lá no começo do canal que eu tenho vídeo desse Super Nintendo ele com caixa, manual, isopor, tudo perfeito que era o set do Donkey Kong eu dei 350 reais se for hoje em dia você não encontra isso aí por menos de 2, 3 mil reais os caras... tem muito cara que tá entrando no... muito vendedor que tá entrando comprando as coisas... é... barato e vem revendendo pelo valor exorbitante e tá complicado, gente tá complicado porque os caras... os caras nem curtem retrô nem nada é só um bando de vendedor safado vão ter... vou ter muito dislike nesse vídeo aqui mas não quero nem saber um monte de vendedor safado que nem curte videogame nem nada só veio pra bagunçar mesmo entendeu? o que mais tem agora é os caras bagunçando o coreto como se diz ele mas gente, é... realmente tá complicado não é de hoje desde 2013 quando eu comecei a pegar meus consoles tá muito difícil mas agora tá quase impossível pô, você vê... é... Dreamcast, gente cheguei a pegar por 200 reais, 150 hoje os caras querem 600 reais, 700 reais no Dreamcast não tem como, cara ele não foi um videogame que vendeu pouco não foi um videogame que vendeu demais também ele vendeu 11 milhões, cara 11 milhões é muito, cara tem muito... tem muito Dreamcast aí nessa terra aí, cara entendeu? eu sei que também... mas 600 reais... pô, não dá, cara eu... ultimamente... até meu Xbox eu peguei em jogo a última vez que eu peguei um Xbox clássico eu peguei em jogo eu troquei num... eu troquei numa impressora eu... raramente eu vivo mais de jogo do que pegar e pagar o valor que o videogame que eles acham que vale mas eu... pra mim não dá e sinceramente tá impossível é... é... essa bolha aí, retrô tem que estourar, gente porque não dá, gente é cabo, até cabo controle tá tudo caro, gente impossível gente, vocês querem jogar o jogo retrô de vocês mete emulador mesmo, cara mete um PCzinho aí barato de 300, 400 reais bota emulador de Super Nintendo Mega Drive Play 1 Dreamcast uma placazinha mais ou menos aí de vídeo vocês rodam os jogos tudinho, cara é... jogo de... de emulador aí perfeitamente, cara fica aí se matando não é... eu gosto de... dos videogames eu tenho meus consoles eu tenho... cabo RGB eu tenho Upscale mas eu comprei tudo barato da China e... aqui no Brasil não dá pra você ver os caras trazem coisa da China pra cá uma coisa de 200 os caras querem vender por 600 brasileiro infelizmente é sempre isso aí, gente eu vou indo nessa porque eu não quero me estender demais esse assunto poderia rolar dar uns 15 minutos de assunto mas... só pra não ficar sem nada no canal mas realmente tá complicado ser retro game no Brasil, gente você vai pros Estados Unidos em outros lugares você... tá caro mas... você ainda consegue as coisas eu não sou colecionador nunca fui, aliás eu só pego jogos que eu gosto mas... pra quem é colecionador realmente vou te contar, viu não dá ainda bem que eu não sou colecionador sou jogador quer dizer vou indo nessa não deixe de curtir compartilhar o conteúdo do canal, galera porque tá pouco o like aí valeu, falou fique com Deus até a próxima fui!